Eu aperto, depois eu coloco, olha a hora que ela entra aqui empurrada que ela dá nesse cilindro aqui, olha a força que está fazendo, entendeu? É um material muito duro, isso aqui é aço, é aço puro. Agora eu acho que é curvo, hein? Turminha, como eu estou precisando dimensionar aquela suspensão traseira para o peso real do caminhão, né? Que não vai ser um caminhão mais para peso, vocês sabem que aqueles feixes de mola é muito forte. Eu consegui essas duas molas, que ela é bem parecida com a mola do caminhão, quer ver? A mola do caminhão é da mesma largura, é a mesma largura, a largura é igual. A única coisa é que ela é mais grossa, ela é um pouco mais grossa, está vendo? Ela é um pouco mais grossa do que essa. Mas o que eu quero explicar é o seguinte, a minha intenção de fazer esse vídeo é o seguinte, eu consegui esse par de mola, que eles são, é mola que as pessoas tiram dos feixes de mola para deixar o veículo mais macio. Então, essas molas foram tiradas e foram descartadas, eu fui num amigo meu lá e ele me deu essas duas molas. O que eu vou fazer? Eu vou tentar passar na calandra essas molas, que eu quero deixar o arco da mola maior. Então, turminha, eu vou pôr na calandra, eu vou tentar ver se essa calandra aguenta, né? Porque é um material muito duro, eu andei pesquisando, não sei se vocês já viram esses caminhões que os caras arqueiam os feixes de mola traseiro, para o caminhão ficar quase, quase de ponta cabeça, assim, ó, que eles deixam a traseira do caminhão bem alta, eles fazem isso. E eu vi uns vídeos na internet também, que os caras batem com a marreta aqui, ó, eles têm um calço embaixo, e eles batem aqui, eles vão batendo aqui. Quero ver até se eu consigo um trechinho desse vídeo, para mim pôr aqui para vocês verem, para vocês verem o que o cara faz, as pancadas que eles dão aqui. Para arquear essa mola, eu acho que a forma mais correta seria com a calandra, passando na calandra isso aqui. Porque uma pancada no aço, eu não confiaria de pôr um feixe de mola batido com a marreta lá. Andei perguntando por aí, dizem que é normal, que as pessoas fazem isso mesmo, desmancha o feixe, eles abrem o feixe, separa, porque aqui tem um pino de centro, né? Até melhor eu explicar lá, para vocês entenderem. Então, turminha, o que acontece? Eles pegam e vão arqueando a mola, eles desmancham, aqui tem um pino de centro, ó, não sei se dá para vocês verem, está vendo aqui no meu dedo, Fião? Isso aqui é um parafuso central, que seguram todas as molas, e esse pino central tem uma cabeça, que encaixa dentro de um furo aqui, para o feixe de mola não correr aqui. Então, por isso que existe esse pino de centro, como uma forma de alinhamento também. Tendo esse pino de centro, ele encaixa dentro de um furo, o diferencial fica sempre reto, não tem como ele ficar torto. Então, por isso que tem esse pino de centro. E os grampos para segurar bem firme isso aqui. Eu achei que esse grampo é muito fininho para um feixe de mola desse. Então, o que acontece? As molas, arqueando essas molas, você vai suspender, né? Você vai arquear, vai jogar o chassi para cima, é isso que eu quero, eu quero deixar a traseira desse caminhão mais alto. E o que eu vou fazer esse teste que eu vou fazer? Porque não é uma coisa definitiva, porque é lógico, eu vou ter que arquear, vou ter que eliminar algumas molas. Então, aqui é o que eu vou fazer? Ela tem sete molas finas, tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete molas finas. Vou tirar três molas finas, vou deixar só quatro. Vocês estão vendo que tem duas molas bem grossas aqui? Essas duas molas, elas servem para quê? Ela é um reforço que ela serve como se fosse uma coisa progressiva. Quanto mais peso você colocar aqui em cima, mais o feixe de mola vai descansar em cima dessas duas molas gigantescas aqui. E progressivo, o que eu digo é o seguinte, quanto mais peso você pôr, mais peso o feixe de mola vai aguentar. Porque quanto mais peso você pôr, mais ele vai abaixar, mais o feixe de mola vai ficar reto e mais o peso vai se apoiar nas duas grossas. Essas duas grossas que vai apoiar o peso aqui. Entendeu? Se não tivesse essas duas grossas, conforme o peso fosse apertando o feixe de mola, ele ia virar o contrário. Ele não ia aguentar todo o peso, se não tivesse essas duas grossonas aqui. Existe também o feixe de mola duplo, que é dois feixes de mola. Tem um feixe de mola maior, depois tem um feixe de mola em cima do outro feixe de mola, com os apoios mais longe. Então o que que acontece? Com metade da carga, é só o feixe de mola de baixo que tá suportando o peso. Completou a carga, por exemplo, é 10 toneladas. Eu coloquei 5 toneladas, tá trabalhando o feixe de mola de baixo. Eu coloquei 10 toneladas, ele vai apoiar no feixe de mola de cima. Eu vou ver se eu consigo uma imagem, pra vocês verem como é que é. É um feixe de mola bem reforçado e depois tem mais um feixe de mola. Eu vou arrumar uma imagem e vou pôr aqui pra vocês verem. E aí o que que acontece? Como esse caminhão vai ser leve, que nem eu já expliquei, eu vou arquear as molas, vou suspender. Não vai ter esses dois apoio, porque não existe diferença de peso. Vai ser só a carroceria, no máximo. Eu vou colocar uma moto aqui em cima. Aqui uma moto, vou exagerando, uma moto absurdamente pesada, 300 quilos, vai. Então é só isso. E a carroceria? A carroceria, como a carroceria vai estar sempre aqui, eu vou andar, vou experimentar. Ô, ficou bom. Eu deixo do jeito que ficou. Se não, eu vou lá, tiro uma mola. Ah, ficou mola demais. Eu coloco outra mola. Então, é esse que vai ser o teste. O que eu quero testar de verdade é o seguinte. Ah, outra coisa que eu vou explicar aqui pra vocês também. As duas primeiras molas eu não posso mexer. Mostra aqui, senhor. Ó, as duas primeiras molas eu não posso mexer. Eu não posso mexer. É lógico, a primeira eu não posso mexer mesmo, porque é onde ela prende na articulação aqui, no pino. Que é apoiado no chassi, né? O conjunto aqui, o olho da mola é apoiado nesse pino aqui. Isso é que foi o caminhão andar. Vem toda aquela força transmitida lá das rodas e empurra esse feixe de mola. Empurra ele pra frente e empurra o caminhão pra frente. Então, essa mola faz todo esse esforço. Só essa mola aqui, ó. Só essa. Que faz todo esse esforço de empurrar o caminhão pra frente. Essa e aquela, lógico. Por que que a segunda mola tem essa volta aqui, ó. Tá vendo, ó. Por que que essa segunda mola tem essa volta aqui? Porque se a mola mestre quebrar, essa mola vai segurar. Porque você imagina se não tivesse essa mola. Essa mola quebra, o diferencial ia se mexer. Ele podia quebrar até aquele jumelo traseiro, né. Mostra lá, senhor. Esse é o jumelo da articulação, né. É lógico que quando muda o... Quando muda o feixe de mola, quando ele tá torcido, quando ele fica reto, ele muda o comprimento. Lógico, né. Ele vai ficar mais longo. Então, tem que ter esse jumelo de articulação. Pra dar esse balanço. Então, numa dessa, uma mola mestre quebra. Ia dar um soco enorme pra dianteira aqui. Ia dar um soco enorme. Poderia até quebrar o jumelo, quebrar esse pino. E descontrolar o caminhão. Ia acontecer um acidente gravíssimo. Então, por isso que tem essa volta aqui, ó. Essa volta é o que segura tudo, se no caso da mola mestre quebrar. Então, essas duas vão ficar aqui. Lá na calandra, eu tava vendo. É a mola... A mola mestre, eu não sei se eu vou conseguir passar ela na calandra. Mas as outras eu vou conseguir passar. As outras molas, tando passado, arqueado. A hora que eu for as de baixo, na de cima, ela vai conseguir jogar a mola mestre, curvar a mola mestre. Quando eu apertar todas as de baixo, curvada, ela vai conseguir curvar a mola mestre. Então, ela vai arquear, de qualquer maneira, ela vai arquear até a mola mestre, mesmo sem ter passado lá na calandra. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar essas duas. Vou tirar essa. Vou pular uma. Vou tirar essa. Vou pular uma. Vou tirar essa. Então, saiu três. Saiu três e saiu as duas grossonas aqui de baixo. É isso que eu vou fazer. Mas o principal... Vamos fazer um teste aqui, pra ver se a minha calandra consegue envergar essa chapa de aço aqui. Porque é aço. É uma mola, né? É aço. Eu quero ver se ela mantém. Se ela curva e fica, né? Porque a mola, o que que ela tem que fazer? Ela tem que curvar e voltar ao estado normal dela. Então, ela curva e volta. Se for um ferro que curva e fica, não é mola. Não serve pra nada. Só que como a calandra, ela tem um apoio bem perto um do outro. Esses dois roletos de baixo é bem perto um do outro. E esse tá esmagando. É como se fosse o efeito do vídeo que vocês viram aí da marretada. Então, da marretada aqui, um aqui, um aqui, um aqui, ó. O que que acontece? A ponta vai curvando. A calandra faz esse serviço sem impacto. Que é isso que é importante. É sem impacto. Então, vamos tentar aqui, Fio. Quer ver? Desse lado aí tá bem clarinho pra enxergar? Então, vamos lá. Ah, outra coisa. Vocês estão vendo? Que ela tá igual, né? Essa aqui tá até mais reta, ó. A de cima tá até mais reta, ó. Tem até um vão ali. Só pra... Eu precisava... Eu precisava de duas pra fazer essa comparação. Quero ver quanto que eu vou curvar essa pra... Pra comparar com essa que tá original, que tá reta. Então, vamos lá. Vamos ver. Outra coisa que eu tenho que explicar também, Turmin. Deixa eu ver se ela mexeu. Não, ó. Nem mexeu ainda, ó. É. Pouquinho, pouquinho já mexeu. Deixa eu explicar o porquê que eu não consigo passar a mola mestra aqui. Por causa que ela tem o olho da mola aqui, né? Tem o olho da mola. Porque eu não consigo dar essa entrada aqui, ó. O olho tá aqui. Eu poderia até erguer. Fazer o olho passar. Ó, o que que acontece? Eu não consigo ficar a mola aqui. Eu não consigo fechar essa calandra. Porque essa rosca é muito fininha, muito frágil. Eu não ia conseguir. Eu tenho que fazer tanta força. Pra dar essa primeira esmagada, pra começar. Que eu ia quebrar a calandra. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que, sem nada ali. Eu aperto. Depois eu coloco. Ó, a hora que ela entra aqui. Empurrada que ela dá nesse cilindro aqui, ó. A força que tá fazendo, entendeu? Que é um material muito duro. Isso aqui é aço. É aço puro. Agora eu acho que é curvo, hein? Deixa eu ver. Ó. Já curvou. Tá vendo? Vou dar a mão a passada. Vamos ver. Você percebe que força mesmo. Que o motorzinho até grita. É pesado, né? Ó, ficou legal, hein? Bora, turminho. É isso. A minha intenção é essa. Daí o quê que eu vou fazer? Eu vou ter que gabaritar tudo isso aqui da mesma forma. Os dois feixes de mola. Eu vou ter que passar, fazer uma marcação aqui. De volta, né? Tipo, um quarto de volta, um quarto de volta, um quarto de volta. Sei lá, três vezes. Todas as molas iguais. Eu não posso passar uma diferente da outra. Na hora de fechar o feixe de mola, o caminhão vai ficar torto. Um lado pode segurar mais peso que o outro. Uma mola pode estar mais arqueada que a outra. Então todas as molas tem que estar iguais. Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso passar uma. Essa fica de, vamos supor, lado direito. Eu passo o lado direito. Beleza. Aí eu pego o lado esquerdo. Vou passando e vou comparando. Eu preciso que ela fique igual. Igualzinha. Então eu tenho que fazer toda essa comparação. Pra na hora que eu montar lá, ele suportar o mesmo peso e ficar da mesma altura. Pro caminhão não ficar tenso. Aí turminha, quando eu sempre falo que duas cabeças pesam melhor do que uma, né? Nós acabamos de dar uma pausa na câmera. O Leandrinho falou pra mim, pai, mas por que que você não passa? Quando você tá dando a primeira passada numa mola, você já não vem com a outra e já passa na mesma pressão a outra mola. Ela já vai sair igual. Pressionou mais um pouco, passa uma, passa a outra já. Em seguida, passo essa, terminou, passo essa. A pressão vai ser a mesma. Aí pra você ver. Tá certíssimo. Eu ia passar uma inteira. Olha que trabalho que ia dar, né? Pra você ver. Mas é lógico, é na hora do serviço aqui a gente vai aprendendo, né? Mais duas cabeças, ó. Enquanto eu tava explicando uma coisa, o Leandrinho já tava ligado, já tava pensando do jeito mais certo pra fazer o serviço. É isso aí, filho, ó. Beleza pura. Então, dá uma pausa. Então é isso aí, turminha. Eu vou tentar, né? Ver se eu acerto na primeira. Não é fácil assim também. Eu vou tentar ver se eu acerto na primeira. De repente até eu pôr uma carga de peso aqui na traseira pra dar uma movimentada nele pra ver a reação desses feixes de mola, né? De repente eu solto o peso aqui em cima. A própria empilhadeira, né? Eu pego uma máquina bem pesada e solto aqui, ó. Mais ou menos no peso que eu acredito que vai ser essa carroceria, lógico. Não vou tacar, pegar a guilhotina, por exemplo, que deve pesar mais de 500 quilos por aqui. Não, eu vou pôr alguma coisa, a dobradeira, por exemplo. Eu vou pôr ela aqui. Aí eu vou ver a reação do feixe de mola. Se eu ver que ele dá uma baixada legal, sobe, desce legal, eu já faço o suporte do amortecedor. Eu já ponho um par de amortecedor aqui. Eu sei que quando eu pôr o peso da carroceria aqui, eu tô falando isso, turminha, porque quando eu tava reformando a minha F1000, eu andei com ela sim, sem a carroceria. Carroceria da F1000 é pesada, porque é uma chapa bem grossa. Ela é bem reforçada, aquela carroceria. Ela deve pesar, no mínimo, uns 200 quilos ela pesa. E quando eu andava com a F1000 sem a carroceria, você não conseguia andar. Era que nem andar com isso aqui. Não tinha ação ou suspensão. Quando você colocava a carroceria, ficava uma delícia pra andar. Porque ela absorvia, porque tinha peso aqui. Quando vinha uma reação de baixo pra cima, por exemplo, você passava num buraco, que jogava o pneu pra cima, a suspensão funcionava. Porque aqui tinha peso. Entendeu? A suspensão funcionava, porque aqui tinha peso. Quando você, nesse caso aqui, quando passa num buraco, jogou o pneu pra cima, joga tudo pra cima. Porque não tem nada aqui pra segurar. Entendeu? Não tem nada aqui pra segurar. Então não tem peso nenhum. Bateu lá embaixo, jogou tudo pra cima. Quem que recebe a pancada? Quem tá dirigindo lá dentro, né? Então é, pula, o negócio pula. Então é isso daí. Então é esse teste que eu vou fazer. Eu tava, o que eu precisava mais era saber o negócio de arquear a mola. Porque eu não posso deixar as molas assim. Principalmente que eu vou tirar mais mola, esse diferencial, esse chassi vai baixar mais ainda. Então eu tenho que arquear isso pra dar essa altura que eu quero. Eu quero erguer mais uns 10 centímetros aqui, ó. É essa altura que eu quero. Eu quero que ele fique imbicado. Porque ele é um caminhão alto. Eu quero ver se eu coloco uns pneuzão bem grande aqui. Quero ver se eu consigo. Eu andei vendo esses dias na internet, esse pneu, e todo mundo pergunta também que medida que é esse pneu. Esse pneu, ele é 305, 70, aro 16. Eu vi um pneu na internet que é 315, 75, 16. Ele é um quase, uns 4 dedos a mais aqui, ó. De altura. Quer dizer, daqui, aqui, né. Vai ficar bem mais bonito. E deve ser uns 2 centímetros mais largo ainda. Aqui, ó. Então você imagina que coisa linda que não ia ficar um pneu 4 dedos mais alto e uns 2, 3 centímetros mais largo. Ia ficar chique demais isso aqui. Então, turminha, é isso aí. Eu vi que deu certo. Também não sei. Essa mola é mais reforçada que aquela. Eu vou passar essa lá pra ver. De repente, se eu ver que o motor não dá conta. Eu tenho um motorzão grande de 2 cavalos. Aquele motor é 1 cavalos. Eu tenho um motor de 2 cavalos. Eu coloco um motor de 2 cavalos lá, duas correias. Eu sei que vai passar. Né? Então é esse teste que eu vou fazer. A hora que a cabine for embora, né. Que for embora lá pra oficina do Paulão. Vai ficar só o chassi aqui. Vai ficar até mais simples pra mim trabalhar aqui, desmontar tudo. E já terminar essa parte. Que o chassi vai ficar um bom tempo aqui. Mas eu já posso ir adiantando esse negócio de suspensão traseira aqui. A parte dianteira, turminha, provavelmente eu não vou mexer. Não vou arquear, não vou mexer. Não vou tirar a mola, não vou pôr mola, não vou fazer nada. Porque a parte dianteira tá original. Ficou bem macio, ficou perfeito. Já tem os batentes aqui. Já as molas tão perfeitas. Tudo é original. Tudo. Vocês viram que a direção funcionou perfeito. Eu segui o mesmo padrão da... Do 608 no braço pitima aqui. O mesmo padrão de distância e altura. Então provavelmente eu não vou fazer nada aqui. Só vou pôr um par de amortecedor novo só. A dianteira tá chique. Não vou mexer em nada. É só na traseira mesmo. Porque a traseira não tem jeito. Eu tenho que fazer isso aí. Principalmente porque é um caminhão curto. A pancada lá na traseira. Ela é muito forte aqui dentro. Quando você recebe essa pancada na traseira. Então não adianta. A traseira eu vou ter que até acertar. Até ficar bom. Tá certo turminha? Então é isso daí. Quem gostou dá um like aí. Se inscreve no canal. E beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.